O Marcelo Medeiros colocou aqui Tio Chico, hoje no canal do Montanha Quero mandar um beijo pro tio Montanha Um beijo tio Montanha Muito carinhoso, um cara muito legal E tem um canal muito bom Ele falou que a Honda Ainda fabrica Tornado, mas é pra exportação Porque essa moto não pode ser mais vendida aqui Marcelo, eu acho Eu acho Que é pela lei de emissão de gases Aqui do Brasil Eu já falei isso uma vez Nenhum dos países O Brasil é o único país que Segue as mesmas Quase praticamente as mesmas Leis de emissões de poluentes da Europa Nós estaremos Completamente Pareados, harmônicos com a Europa, se não me engano Eu tenho isso anotado, mas eu vou Eu vou fazer um Vou botar um Período aqui, conservador 2023, ano que vem Ou 2024, entre 2023 2023 e 2024 Nós estaremos Pareados, harmônicos com a Europa Nas leis de emissão de poluentes E por que isso? Porque nós precisamos fazer acordos Tratados Por causa das nossas exportações Então a gente exporta muito para a Europa E a contrapartida é que eles exigem que a gente mantenha leis bem rigorosas de emissão de poluentes E a gente acaba seguindo as leis europeias Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia Nenhum desses países daqui da América do Sul Nenhum, nenhum segue essas leis Então por isso que a gente vê KLR 650 na Europa Da Kawasaki Por isso que a gente vê um monte Tinha uma baralhada de moto Tipo a Tornado Sendo vendida no Uruguai Na Argentina A Tornado 250 Essa moto E aí eu estou deduzindo Porque eu não converso com ninguém com a Honda Da Honda Mas eu deduzo que essa Tornado Ela não se adequa às leis de emissão de gases do Brasil Que são muito rigorosas Então por isso que a gente E eu não estou defendendo a indústria Mas eu aprendi isso com algumas pessoas da indústria E eu preciso ter essa Ouvir o outro lado também Para poder Não é só a gente ficar tacando pedra E de uma forma irracional E não entender os motivos disso Então são motivos políticos Econômicos Que fazem com que a gente Siga as leis europeias Eu sou a favor? Eu sou contra? Eu sou contra Totalmente contra Porque a gente não tem a mesma realidade Econômica da Europa Então a gente acaba sendo Forçado A consumir basicamente as motos europeias MT-03 Que é uma bosta Porque tem na Europa A gente consome aqui E motos muito mais interessantes E mais factíveis No mercado brasileiro Deveriam vir para cá Por isso que a gente vê Tanta moto Mais real Factível Na Colômbia Bolívia Paraguai Paraguai nem se fala Porque Paraguai não tem Não tem imposto nenhum Praticamente Então vai qualquer coisa para lá Mas quando a gente fala De Argentina Uruguai Chile Colômbia Que são países que tem Boa Uma economia Tirando a Argentina Mas uma economia Bem legal E que vem motos Bem caras Não são motos baratas Mas até na Argentina Tem a KLR 650 Tem Royal Winfield E a Argentina É um país quebrado 42% De Taxa De Taxa de juros Ao ano Olha que loucura Então Nós aqui Nós vivemos uma realidade Imposta De emissão de gases Imposta pela Europa Eu sou completamente contra O Brasil Ele há décadas Ele Pelo menos aí Duas décadas A gente se abriu A gente abriu as pernas Para a Europa Comendo essa pilha Para poder vender Os nossos produtos Aceitando essas leis De emissão de poluentes Ah tio Chico Você é contra Os bichinhos da floresta De forma alguma Eu não sou contra Eu não sou contra Os bichinhos da floresta Mas isso Obviamente Prejudica A nossa economia Nós não temos A mesma economia De países europeus Nós não temos A nossa realidade Não é a realidade De países europeus Então por que Que a gente tem que Consumir veículos No padrão europeu Basicamente é isso Gente Basicamente é isso Nós recebemos aqui As ordens De emissão de gases Da Europa Por consequência Nós recebemos motos Inclusive motos Homologadas na Europa Vem pra cá E aí facilita o trabalho Das montadoras Que estão aqui no Brasil Ou importadoras Royal Winfield As motos da Royal Winfield São homologadas Para a Europa E vem pra cá Por isso que nós tivemos O problema aí De pré-detonação Da Himalaya Pré-detonação Do motor 650 Continental GT Interceptor Por isso Por que Eles fizeram A proporção De mistura A combustível Europeia E ainda assim É diferente O combustível deles Do nosso É diferente Então deu B.O. Não houve uma adequação Mas aí foi uma coisa Mais específica Da Royal Mas nós recebemos Motos aqui Capadas Por exemplo As motos da BMW Chegam a ter 10 cavalos a menos Para poder Se adequar Às leis de emissões De gases E principalmente Leis de emissão De ruído Que é o que ferra mais A gente A nossa lei De emissão De ruído É muito mais severa Do que a lei De emissão De ruído Europeia E aí Por isso Que a Tornado Ela não E aí eu estou Deduzindo Porque eu não tenho Como cravar É isso A não ser que eu Olhe algum documento Para ver lá Os gases Eu tenho que entrar E pesquisar isso Mais a fundo Mas pelo que eu vejo É o mesmo padrão De várias outras motos Que não vieram Para o Brasil Não virão E que estão sendo Vendidas aí Muita moto legal Muita moto boa Que não vem para o Brasil E isso eu aprendi Exatamente com o pessoal Da indústria No qual eu agradeço Muito Essas informações Para eu poder entender Também o outro lado Não vem Não vem E não virão Não virão Não vieram E não virão Para o Brasil Exatamente porque nós temos Leis de emissões De poluentes E nós seguimos a risca E esses outros países Cagam Para essas leis Inclusive Nem perspectiva Como nós temos aí De nos alinharmos A Europa Em 2023 2024 Esses países Nem assinaram Nenhum compromisso De comprometimento Eles não tem comprometimento Argentina Uruguai Paraguai Colômbia Chile Eles não tem Nenhum compromisso Com leis de emissões De poluentes Nada Ok Nada Zero Não tem nem perspectiva E o que isso impacta Para a gente A gente acaba seguindo Obviamente As regras europeias Isso vai impactar Também E isso me preocupa Futuramente Com a eletrificação A gente só pode Deduzir Criar Suposições Aqui Que isso Lá a Europa Pode nos forçar Se a gente está seguindo Lei de emissão de poluentes Da Europa De emissão de gases O que impede Desses caras Começarem a impor A gente uma eletrificação Sendo que a gente Não está preparado Pensem nisso Então tornado Não vem para o Brasil Não virá Não tem como ser vendida Muito provavelmente Por causa das leis De emissões de gases Que nós seguimos Exatamente como a da Europa Ou quase Muito pouca a diferença E que a Argentina E outros países Da América do Sul Não seguem E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Um abraço Que é ser um membro